... disponível para os alunos de ação da rede estadual de ensino ou para aqueles que desistiram de estudar. No interior ainda tem essa dificuldade por conta desse código. Quando ele opta para renovar sua matrícula, ele tem já esse código da matrícula dele que é feito no ato da sua matrícula no Colégio do Estado. Então assim, um sistema vai pedir o seu número de matrícula. Então esse aluno que não tem, ele não vai conseguir realizar sua matrícula online. Na sexta-feira, dia 27, vão ser feitas as matrículas para os alunos novos do ensino fundamental. Dias 2 e 3 de março, a matrícula é para os alunos... CACV, comparecimento, CDI, Centro de Diagnóstico por Imagem, referência em ressonância magnética no Oeste.